Vamos lá, jovens. Eu decidi dar uma otimizada, organizar aqui algumas coisas para que eu possa organizar até a minha vida e vocês a de vocês, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu organizei aqui todas as atividades que eu já passei, semana a semana. Vou comentar aqui coisas mais gerais que sempre têm aparecido. E sempre que vocês tiverem dúvida até essa atividade, eu vou postar aí. Se você teve dúvida, a gente já teve um momento hoje, né? Às quatro e meia. Então, agora eu só devo voltar com vocês com dúvida tipo no sábado, alguma coisa assim. Eu não vou ficar mais tirando dúvida todos os dias, todas as horas. Eu preciso também organizar para que eu possa dar atenção a outros alunos, fazer outras coisas, entendeu? Então, até o momento de dúvida, eu preciso organizar para não ficar o dia inteiro respondendo dúvida porque eu tenho que preparar atividade, eu tenho que corrigir, eu tenho que atender alguns alunos. Enfim, então vamos lá. Na semana um, eu passei o mapa mental do Marcelo Taz. Na semana dois, eu passei o mapa mental da Priscila. E aí eu fiz uma concessão especial e disse, olha, pode ser que vocês enviem um ou outro. Ou seja, quem já fez o de Marcelo Taz, eu dispensei fazer o de Priscila Bittencourt. Quem fez o de Priscila Bittencourt, eu dispensei fazer o de Marcelo Taz. Mas eu fiz os dois, tudo bem, não tem problema. É o que eu estou querendo dizer aqui. Para esse primeiro, para essas primeiras semanas, eu vou considerar um só, beleza? Ah, mas eu mandei dois. Tudo bem, está ótimo. Só fiz um. Tudo bem. Na semana seguinte, aqui não é nenhum de vocês, na verdade, é esse daqui, terceiro ano. Na terceira semana, foi a redação sobre desastres naturais. Que algumas pessoas mandaram já por e-mail e tal. E só que vocês vão enviar a redação por um link. Daqui a pouco eu vou comentar esse link com vocês. E aí, acho que não tem a observação aqui. É fazer a redação e enviar. Na semana quatro, que é essa semana que a gente está, é a semana da Gincana. Aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. São duas coisas. Cada sala vai se dividir em dois grupos. Então, terceiro anoar vai se dividir em dois grupos. Dois grupos no terceiro anoar. Cada grupo vai fazer um poema. Vai escrever esse poema e vai mandar esse poema no formulário. Ele vai abrir o formulário, uma pessoa do grupo apenas. Vai abrir o formulário e vai escrever. Pode até copiar e colar. Mas ele vai escrever o poema lá no formulário e vai clicar em enviar. E vai anotar o nome de todo mundo que faz parte do grupo. Certo? Feito isso, até o dia 29... Deixa eu botar aqui. Até o dia 29 de Júlia Gualhó envia os poemas. Desses poemas que foram enviados, do terceiro A, do terceiro B, do terceiro C, do primeiro A, do primeiro B, do primeiro C, do segundo A, do segundo B, do terceiro C, de todas as turmas da escola, eu vou escolher um ou dois. Eu vou sentar com o Berrickson, que é o coordenador pedagógico, a gente vai escolher um ou dois. Somente esses dois poemas é que vão gravar o vídeo. E os outros? Os outros não vão precisar gravar. Então, eu fiz o meu poema, escrevi, mandei no formulário. Meu poema não foi escolhido. Acabou a atividade para mim? Sim. Acabou. Encerrou. Já foi. Eu escrevi o meu poema e o meu poema foi escolhido. Acabou a atividade para mim? Não. Você vai gravar agora o vídeo, declamando o poema, e vai fazer a marcação da DEA e na SEDUC, no dia 31, vai seguir lá as orientações. Aí, como é que vai ser esse vídeo? É livre. É livre. Faça uma coisa que seus pais possam ver. Pronto. Entendeu? Pode ser sozinho? Pode. Pode ter 10 pessoas, 1 milhão, 400 mil, rosa, vermelho, azul, amarelo. Pode ter qualquer coisa. Pode não aparecer ninguém. Pode aparecer um breu. Pode ter um boneco. Pode ter um gafo. Pode ter uma faca. Pode não aparecer ninguém e só ficar um barulho do ventilador rodando. Pode. O vídeo é livre. Faça só respeitando as regras de convivência social. Ou seja, evite exposição, coisas que a gente não publica no Instagram oficial da Secretaria de Estado da Educação. Ademais, não tem regra. Pode não aparecer ninguém. Você pode pegar um primo seu, colocutor, pode fazer qualquer coisa, desde que faça e respeite as regras de convivência social. Esse vai até o dia 29. Na semana em que a gente está, é a semana em que vocês vão responder um questionário sobre cultura árabe. Então, baixa aqui uma pessoa do grupo envia. Então, esta única pessoa vai lá, vai clicar e vai colocar quais são os membros do grupo. Membro do grupo do terceiro ano A. Meu membro é fulano, 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 Aí vai aparecer lá quais são as palavras que vêm na sua cabeça quando fala em mundo árabe, cultura árabe. Você vai escrever lá todas as palavras que os membros do grupo deram para você. Escreveu, enviou, acabou. Na hora em que você enviar, vai aparecer lá uma tela que deu tudo certo, que eu recebi. E, na tela inicial, vai pedir o e-mail. Neste e-mail que você deu, você vai receber uma confirmação. Assim que você envia, eu mando a confirmação. Recebido, para todas as atividades. Aqui tem umas coisinhas que eu estou pedindo para vocês. Quem já enviou as atividades de Marcelo Thais, quem já enviou a redação, quem já enviou as atividades anteriores ao Poeme e a Gincana. Poeme e Gincana não, viu? Poeme e Gincana é só por aqui. Antes do Poeme e da Gincana, eu já enviei, professor, para o seu e-mail. Preciso enviar de novo? Não. Eu estou pedindo para você que se você puder, envie. Ah, eu não tenho mais o print, eu só tenho o mapa mental. Tudo bem, mande o que você tiver, se você puder. Eu coloquei um prazo aqui, primeiro do oito, mas isso aqui a gente pode ir esticando. Não é obrigado enviar. É se você tiver, se você puder. Eu só tenho o mapa mental, eu não tenho mais o print. Tudo bem, mande o mapa mental. Já repeti. Daqui para frente, ou seja, da Gincana para frente, Gincana e Mundo Árabe, não adianta enviar por e-mail. Se alguém enviar alguma coisa por e-mail agora, aqueles e-mails que vocês têm, vocês vão receber o e-mail automático, dizendo que aquele e-mail está desativado. Qual é a forma de envio? Sempre por aqui. Aqui vai estar postado tudo, inclusive, e as atividades, agenda. Toda essa agenda, isso daqui vai estar lá também. As atividades coletivas que eu passe, a gente vai ter um webinar semana que vem, aí tem que enviar a print também. O que é que você pode fazer? Um membro do grupo pega o mapa mental, junta com o print de todo mundo em um arquivo de Word e manda. Pronto. Simples assim, certo? Assim que vocês enviarem o formulário, eu vou comentar com vocês. Bom, enfim, aqui é uma palavra que eu acho que não precisava dar, mas eu estou fazendo aqui. Caso vocês percebam que algum membro do grupo está se escorando em vocês, avalem o que é melhor fazer. Mas levem muito em consideração se a pessoa realmente não está com dificuldade de acesso, se não está com o familiar doente, a gente precisa entender que está uma barra para todo mundo. Então, se você puder ajudar o seu colega, ajude. Ah, mas ele não contribuiu em nada para esse trabalho. Mas marque lá o nome dele na semana que vem. Aí vocês, colega, agora é essa semana, a gente vai precisar de sua ajuda. Certo? Então, tentem colaborar aí uns com os outros. Eu vou repetir algumas coisas aqui de novo. Até, essas primeiras atividades aqui, quem já enviou, enviou. Redação, alguns enviaram para a Rona, quem ela tomou de Simone, enviou para a Simone e tal. Quem já enviou até a semana 3, seja por onde for, que já enviou, tudo bem. Se puder e quiser enviar novamente, tudo bem. Professor, não enviei minha redação ainda. Por onde eu vou enviar? Ah, se não enviou ainda, aí você já vai para o link. Certo? A partir da semana 4, que é a atividade da gincana e a atividade do mundo árabe, que é a atividade dessa semana, aí só pelo link. Eu vou mostrar para vocês o que é que aparece aqui no link, quando vocês clicarem aí. Aí vai aparecer aqui, enviar o mapa mental da semana 1, semana 2, semana 3. Aí você já sabe o que é. Enviar a redação dos artes naturais, enviar o poema da gincana, você quer enviar a atividade do cultura árabe, você quer ver a agenda, a agenda é isso daqui, é tudo que eu já passei para você, isso daqui também vai estar lá. É só você clicar aqui, e vai ser sempre esse link. E aí quando tiver outra atividade da semana seguinte, eu vou colocar aqui também. Entendeu? Vai ser sempre esse link que a gente vai alimentando aqui. É isso, eu espero ter atendido aí as principais dúvidas que tiram comigo e a gente volta semana que vem para outro momento de dúvida. Bom final de semana para vocês e até breve.